A culpa é tua, olha como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vidro da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vidro da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Ah, culpa é tua, culpa é tua Ó como é que você me deixou Tô morando na rua Concó do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana com topo abertando Caiu no vidro da medona agora Sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana com topo abertando Caiu no vidro da medona agora Sem carro, sem casa e sem grana E esse é o mim, moleque doido, a magna de sucesso Se não tiver acreditando, paga pra quem? Vai pagar? Fala lá, ele gosta de dinheiro, vou gastar com a metade Puta que manda, puta que manda, puta que manda A culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, a culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Ó, você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pro Bertano, caiu no vidro da minha dona agora Desencarro sem casa e sem grana Que pariu, esse é o Ninho, moleque doido, a magra de sucesso Se não viver grande, tudo paga pra ver, vai pagar, fala lá Eu não guardo dinheiro, vou guardar com a minha cara A culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pro Bertano, que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana